Simples eu vou decolar, quero ver quem vai parar Recalcar o V, quer colar, dias de luta pra lá, dias de luxo pra cá Olha cheguei Brasil, de novo a Mercedes Olha os menor, meu Deus, deu fogo na Blaze Cês sabe quem eu sou, não me trombe O único que leva um sol, só não esquece Vou embora quando sou, amanhece Pra inveja eu sou o terror, não me teste Tô chegando, não me olha Tô passando igual um tralha fantasma Recalcado eu tenho bala Bala nova, bala muito nova Ainda mais pra aqueles que olham na minha cara Só vejo pelo jeito o olho coro dele estrela Aroma de falsos, o cheiro exala Não sabe de nada, não vem na minha quebrada Tô ligando pra inveja, stop Eu tô forgando, nem escuto quem lante Não perco o tempo com mente fechada Sim, sou polêmico e roda as madrugada Quer ver, segue aí Vários quer ser rico a mim Falta coragem, o tom de MC Sem papar na língua que se flota o Fibris Depois eu vou decolar, quero ver quem vai parar Recalcado vê, quer colar Dias de luta pra lá, dias de luxo pra cá Olha, cheguei Brasil de novo a Mercedes Olha os menor, meu Deus, deu fuga na Playz Cê sabe quem eu sou Não me trombe, único que leva um som Só não esquece, vou embora quando o som Amanhece, pra inveja eu soltei Comédia passa mal Eu sou capital, eu sou original Eu se acerto, pra mim tá normal Viver sem ter memória incondicional Pira na nave, completa suave Demorou, mas agora eu tenho Fugindo do sofrimento Comédia atropelo, tô nem vendo mesmo Nem achei que ia chegar E olha quem parou pra mim olhar É quem falava mal, hoje quer tá aqui Vem simpatia pra mim, foi eu sou Hoje tem mônio, tô representando E nos giros eu vou de gorro Até quem não gosta tá me olhando Simples eu vou decolar, quero ver quem vai parar Quem calcado vê, quer colar Dias de luta pra lá, dia de luxo pra cá Olha, cheguei Brasil de novo a Mercedes Olha os menor, meu Deus, deu fuga na Playz Cê sabe quem eu sou Não me trombe, único que leva um som Só não esquece, vou embora quando o som Amanhece, pra inveja eu soltei Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti